olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais estou aqui novamente para apresentar para você essa fantástica casa modelo do condomínio lesarques casa de 3 quartos sendo suíte em condomínio fechado o melhor condomínio 3 quartos na do canedo observe pessoal que você tem três áreas de garagem sendo duas descobertas e uma coberta você precisa ficar comigo até o final desse vídeo para conhecer essa casa comigo pessoal nós temos aqui uma sala dois ambientes fantásticos cabe tranquilamente um sofá de dois metros e meia três metros dá para você colocar uma mesa de quatro a seis lugares na frente dá para colocar um painel de televisão fantástica uma televisão de até 50 polegadas aqui na sala então chegando aqui no imóvel você tem esta visão adentrando a parte íntima pessoal nós temos aqui o primeiro quarto que cabe tranquilamente uma cama de casal dá para colocar uma escravarinha aqui no canto e aqui nesse canto de lá pessoal dá para você colocar muitos armários e só olha só um ponto de televisão e aqui no canto pessoal olha só dá para colocar um armário fantástico e seguindo aqui pessoal pela parte íntima nós temos aqui o banheiro social pessoal olha o tamanho desse banheiro olha o acabamento beijo bahia as cubas das cubas fantásticas temos aqui o segundo quarto hoje nós temos aqui uma cama de solteiro dá para fazer esse projeto decoração colocar um armário ali no canto o quarto de estudos tamanho muito bom pessoal é uma casa de 88 metros de área construída e aqui pessoal veja comigo você precisa ficar comigo olha o banheiro da sua suite pessoal que tamanho de banheiro tudo beijo bahia com nicho nos banheiros dá para você colocar um espelho armários e que pessoal olha o quarto de casal tá tranquilamente para você colocar dois criados se você quiser aquela cama super King dá para você colocar também aquela Queen também dá para colocar nós temos aqui esse tamanho que dá para colocar esse criado maravilhoso aqui com essa penteadeira nesse canto de cá dá para você colocar um painel de televisão para você assistir aquele filme aquela série no final do dia e aqui pessoal olha só que armário maravilhoso que cabe nessa casa olha que quarto maravilhoso de casal quarto do tamanho excelente voltando aqui pessoal para parte comum nós temos esta visão aqui da sala dá tranquilamente fazer uma sala dois ambientes pé direito alto temos aqui a cozinha americana com esse balcão que já vem no imóvel temos aqui ó cozinha do tamanho excelente dá para você encher de armário essa cozinha olha só que acabamento fantástico cozinha maravilhosa dessa casa pessoal esse condomínio é o melhor condomínio de Senado Canedo ele já está aí com 70% vendido em quatro meses pessoal acabamento fantástico saindo aqui ó pessoal na parte de lavanderia nós temos esse mogogó que faz aqui a divisão do ambiente a área de serviço está colocada aqui no canto já já vou te mostrar e olha que quintal pessoal olha que área gourmet que dá para você fazer na sua casa projeto fantástico moderno dá para você fazer uma área gourmet parecida com essa daqui ó a bancada de fora a fora daí para você colocar uma churrasqueira do tamanho excelente da boca grande olha que tamanho dá para você colocar até uma piscina nessa casa pessoal então ficou interessado recapitulando pessoal 3 quartos centro suíte condomínio les artes na melhor localização do Senado Canedo ficou interessado o whatsapp 4101 2277 porque eu pessoal quero ver você de casa nova olá